A Cristina, ela nasceu aqui no Hospital das Clínicas, e assim que ela nasceu, a gente foi chamado porque ela tinha uma malformação nas vias urinárias. E desde que ela nasceu, ela tem uma alteração das funções dos rins. Então, sempre quando uma criança precisa de diários desde pequenininha, a nossa tentativa é transplantar, fazer um transplante renal. Ela teve algumas dificuldades desse transplante demorou um pouquinho. Na verdade, ele aconteceu há um ano e sete meses, apenas. Tenho amigo, tenho amiga, a gente brinca muito. A gente até toma café da manhã e almoço, parece que alguém está na casa, parece que eles estão na minha casa e eu estou na casa de algum deles. Nem parece que a gente está no hospital. Quando a gente fez o transplante, foi muito bem. Ela foi muito bem no transplante, deu tudo certo, o problema foi depois. A função do rin ficou muito boa após o transplante, porém ela evoluiu com uma série de infecções muito graves. E ela evoluiu com uma necrose nas pontinhas dos dedos, por causa desse choque séptico. E depois delimitou um pouquinho melhor, mas ela ainda acabou perdendo uma pontinha dos dedos e alguns dedinhos dos pés. Foi muito difícil pra mim saber que ia voltar pra casa com ela naquela situação e de cadeiras de rodas. Nós voltamos pra casa, chegamos em casa, eu com ela no colo, eu como sempre, desesperada. Ela, no meu colo, entrou dentro de casa, o rapaz colocou a cadeira de rodas, ela olhou pra cadeira de rodas e disse, eu vou andar em você por poucos dias, tá? E eu amei. E nisso aconteceu. Realmente, ela não andou nem um dia na cadeira de rodas. Ela foi muito surpreendente. Ela se recuperou muito bem e, à medida que a gente foi bem, ela se virou muito bem com toda essa limitação. Ela entendeu a limitação e falava, ah, mas com essa pontinha do dedo eu consigo escrever. Ah, mas com esse pezinho eu consigo andar. Aí, então, quando eu cheguei em casa, minha mãe presa me pôr no sofá pra fazer algumas coisas. Aí, então, eu não queria saber de nada, só queria ir no meu quarto. Aí, então, eu levantei do sofá e subi a escada. Aí, quando minha mãe foi lá em cima onde eu tava, em cima da cama. Ela foi vencendo cada obstáculo, cada dia, cada detalhe, assim, de um jeito que a gente não consegue nem entender muito bem, né? Eu sou uma criança, acho que, assim, então, viver esperta consegue superar tudo isso. Então, foi muito magnífico. Se elas passam pra casa com cadeira de rodas, eu ia pedir pra elas 30 andações. Só isso.